Nos últimos 10 anos, os casos de AIDS cresceram 85% no Brasil. Ainda assim, 43% dos jovens não usam camisinha. E no lugar escuro, como uma balada, como saber quem tá protegido? Safety Shirt. Uma camiseta que mostra pra todo mundo quando você tá com uma camisinha no bolso. O sensor reconhece a camisinha e acende uma placa luminosa com as mensagens Vem em mim que eu tô protegido, pego não nego, me protejo pro que der e vier, me protejo e ligo no dia seguinte. A camiseta foi enviada pra influenciadores. Foi parar nos maiores festivais de música do Brasil e programas de TV. Com Ola, você se dá bem na balada. Ola, faça como todo mundo.